O que é o Cordeiro? Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu Digo, é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu Santo, 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 Deus todo poderoso E era e ia de vir Com a criação eu canto louvores ao rei dos reis És tudo para mim e eu te adorarei Está vestido o arco-íris Sons e trovão, luzes e lâmpadas Louvores, honra e glória Força e poder pra sempre Ao único rei eternamente Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e ia de vir Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim e eu te adorarei Jesus 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 Não temas, eu sou o alfa e o ômega O primeiro e o último e o vivente Fui morto, mas eis, aqui estou eu Vivo por séculos dos séculos Maravilhado, estasiado Eu fico ao ouvir teu nome Jesus, teu nome é força É público de vida Misteriosa, é tua vida Eu fico ao ouvir teu nome Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e ele ia de mim Com a criação meu canto Louvores ao reino de Deus És tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e ele ia de mim Que era e ele ia de mim Com a criação meu canto Louvores ao reino de Deus E eu te adorarei Santo, 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 santo Deus todo poderoso Que era e ele ia de mim Com a criação meu canto Louvores ao reino de Deus És tudo para mim E eu te adorarei Amém 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 Amém